Segunda-feira, e nós retomamos o tempo comum, o tempo ordinário, e hoje a igreja celebra a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Quando Deus decidiu vir à Terra, Ele já havia pensado desde toda a eternidade em encarnar através da mais bela criatura jamais criada. Sua mãe deveria ser a mais bela entre as filhas da Terra de Dô, embelezada com a mais alta dignidade e sua pureza imaculada, e assim foi ela. Todos nós conhecemos a grandeza de nós. Mas Maria não foi forçada a receber o Filho do Altíssimo. Ela escolheu livremente, e ela sabia, além disso, que o preço do amor seria muito alto. Uma espada de dor ultrapassaria, assim profetizou o velho Siméu. Mas como não deixar que a palavra de Deus assinava? Ela o concebeu, carregou em seu ventre, deu a luz em uma pobre manjedoura, carregou em seus braços enquanto fugia para o Egito, educou com cuidado em Nazaré, viu partir com águas, com os olhos, aos 33 anos de idade, seguiu silenciosamente como era sua vida e sua pregação postulada. Ela o seguia, o seguira incondicionada. Ela não se arrependeu de ter dito ao anjo na anunciação que seja feita, apesar dos sofrimentos que ela deveria sofrer. Mas o amor é doação total, absurdo. Agora vem, fiel com o Senhor. Aos pés da cruz, ela permitiu que a espada de Dô desencarnasse o coração. Por isso o coração tão sensível, tão puro, Jesus deve ter estremecido em seu coração por ver a sua mãe ali mais pura, tão delicada, passando por aquele momento. Mas quanto mais bela rosa, quanta bela rosa é a Maria. Queridos irmãos, queridos, nós estamos diante desse mistério tão espetacular nesse dia. Uma jovenzinha de Nazaré torna a mãe do Salvador, a mãe da igreja, aquela que vai até o fim, mesmo que tendo que passar por momentos difíceis como sacrifício da cruz. Eu concluo com as palavras de São João Paulo II. No Calvário, Maria, unindo-se ao sacrifício de seu filho, oferece a obra das salvas próprias com tributo na terra, que assume a forma de um parto doloroso, o parto da nova humanidade. Ao dirigir-se Maria com as palavras, Mulher, exei teu filho, crucificado, propõe a maternidade não só com relação ao apóstolo João, mas também com todos os discípulos. O mesmo evangelista afirmando que Jesus devia morrer para trazer um dado aos filhos de Deus para eles pés. Indica no nascimento da igreja, o fruto do sacrifício redentor do qual Maria está fraternalmente. Em tudo, em que uniu a sua vida. Adeus, seu filho. Um bom início de semana.